Eu sempre começo assim, sabe o que acontece? Acaba filmando. Como que é o seu nome? Diana. Diana, quanto tempo faz que você tá modelando? Tem 5 anos mais ou menos. 5 anos? Sério mesmo, começou já tem 3 anos. Você só desfilou aqui em Brasília, por enquanto? Só em Brasília. Qual que é a qual foi? Eu já participo em muitos concursos de beleza, eu ganhei o Beleza Brasília 2005. Ah, que legal. Já fui saindo para o Navarro de Brasília 2003, 2004. Faço parte de noiva. Nossa, tem 3 anos na área. É? Ah, que legal. Não, não peguei o Beleza. Eu já fui para São Paulo, mas também concurso aquele dinetinho. A mais bela negra. E não ganhou? Não, não ganhei. Mas ficou outra experiência, né? Ah, que bom. E quantos anos você tem? 23. 23? É. Ah, que ótimo. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Tchau.